Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou no começo da tarde da inauguração do canal de notícias AgroMais, voltado para o agronegócio no país. Bolsonaro comentou que o mundo precisa de segurança alimentar e o Brasil é um grande fornecedor de alimentos. Também se fala em alimentar mais de um bilhão de pessoas, uma coisa é verdade, o mundo cresce um pouco acima de 60 milhões de habitantes por ano. Então, pode-se faltar muita coisa. Agora, alimento não pode faltar porque teríamos um sério problema social. Em todos os países, nós sabemos, busca a sua segurança alimentar. O Brasil não é diferente disso. Nós temos nas nossas idas a vários países, muitas das viagens precedidas da apresada Teresa Cristina e nós, ao chegarmos, fazemos excelentes acordos em tudo aquilo que o campo produz. O mundo passou a acreditar no Brasil, nós, aos poucos, recuperamos a nossa confiança e os contratos com estabilidade jurídica, a garantia jurídica, são feitos quase que semanalmente. Mais de 6 milhões de inscritos no Enem 2020 já podem votar na enquete que escolherá a nova data do exame. São três opções e o prazo para a colaboração dos estudantes vai até 30 de junho. O Enem é a maior porta de entrada para o ensino superior, mas com a pandemia do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, os inscritos agora vão poder escolher três datas para realizar a prova. Dezembro deste ano, janeiro e maio de 2021. Isto levando em consideração os prazos de adiamento de 30, 60 ou 180 dias. Para participar da enquete é só acessar a página do participante enem.inep.gov.br entre os dias 20 e 30 de junho, com o CPF e senha utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal e indicar um dos possíveis períodos para aplicação do Enem. Nesse momento, eu acredito que manter a saúde mental e os estudos em dia é uma luta diária. É muito difícil, mas acho que com o adiamento e com uma data bem estendida, eu acredito que dê oportunidade para todo mundo poder se preparar para essa prova. Essa edição fica por aqui. Outras notícias nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.